E leva embora o teu sorriso Já não faz parte dos meus planos Vou tentar te esquecer Se eu me joguei no teu abismo Se eu cair e fiquei ferido Desde está vou aprender Ser cego me apaixonei Jamais eu voltarei a me entregar Não passo de desenganos Eu carente algo fácil Me deixei levar Sentimentos levianos Se afoçando dos meus passos Retirando o meu ar Você me usou E agora eu sei Eu pensando ser amor e pra você O tanto faz, o tanto fez Não sou o mais refém Dessa relação Recuperei minha autoestima E hoje eu sou O dono do meu coração O dono do meu coração Você me usou E agora eu sei Eu pensando ser amor e pra você O tanto faz, o tanto fez Não sou o mais refém Dessa relação Recuperei minha autoestima E hoje eu sou O dono do meu coração O dono do meu coração Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri